Meu amigo, Davidson Feijó, vai pra você com muito carinho, você pediu, João Fernandes gravou, obrigado meu irmão, é nóis! O sol chegou tão atrevido penetrando na cortina Eu posso ver todo o seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade me queima todo, me pedindo pra ficar Mas o relógio logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, beijo teu rosto para não te acordar E no esforço eu vou sair e deixo aqui meu coração E no meu carro me acompanha um atal de solidão E no trânsito agitado eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer E no trânsito agitado Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar E no trânsito agitado Suavemente, beijo teu rosto para não te acordar E no trânsito agitado E no trânsito agitado E no trânsito agitado eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo E no trânsito agitado Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer E no trânsito agitado eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer E no trânsito agitado eu vejo seu rosto E no trânsito agitado eu vejo seu rosto E no trânsito agitado eu vejo seu rosto